A gente tem falado muito aqui na televisão, aqui no nosso programa à tarde, do prefeito de Maringá, Ulisses Maia, eleger prioridades. Na hora de gastar o dinheiro do munícipe, o dinheiro do povo de Maringá, tem que dar uma avaliada. Isso é importante? Isso vai me render benefício? Vai ajudar a população ou não? Estou falando isso aí porque a prefeitura optou em fazer o carnaval aqui em Maringá. E aí já pegaram quase 30 pessoas usando droga lá. Ah, mas tem bastante segurança. O nenê está garantindo aqui. Foi bacana organizar. Mas será que toda essa dinheirama que está sendo gasta no carnaval, não dava para conversar com a moçada, com a rapaziada? Falou, não vou fazer o carnaval esse ano como a maioria dos prefeitos Brasil afora estão fazendo e eu preciso dar força de vocês. Porque o que eu vou gastar lá no carnaval, para dar essa alegria para vocês aí, o que eu vou fazer? Eu vou contratar gente para trabalhar nas UPAs, para poder diminuir o sofrimento e eu não quero que morra mais ninguém de dengue na minha cidade. É claro que a moçada vai entender. A gente quer fazer igual a mesma coisa de filho. Vocês querem viajar? Ó, não vai dar para viajar porque o pai está duro por causa disso, 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 disso. A hora que tiver o dinheiro nós vamos viajar. Ó, eleger prioridade. É assim que funciona. Agora, não tem gente para trabalhar para atender nas UPAs. O povo manda mensagem de texto, de áudio para mim aqui, chorando. Léo Júnior, pelo amor de Deus, o dinheiro nosso, que era sendo gasto em funcionário para poder atender a gente, tal, está sendo gasto com carnaval. É só isso, isso aí. O que a gente está questionando? Prefeito, pelo amor de Deus, vamos eleger prioridade na hora de gastar o dinheiro. Nós temos epidemia, nós temos buraco na estrada, nós temos... O que é que nós vamos fazer? De mais importância primeiro. Depois a gente faz. Se sobrar dinheiro, a gente faz o churrasco. Se não tiver dinheiro, não faz churrasco. Agora, vou fazer o churrasco, sendo que eu tenho um monte de coisa mais importante para pagar? É isso que a gente está tentando falar. Então, eu não quero... Longe de... Eu não tenho nada contra a administração, contra o prefeito, a pessoa dele, contra a equipe dele, mas alguma coisa tem que ser analisada na hora de gastar o dinheiro. A menina saiu lá de Sarandi e veio para Maringá, no carnaval. E vai no carnaval, e festa no carnaval. Quando ela resolveu ir embora para Sarandi, ela foi pela linha do trem. E na linha do trem, ela teve uma discussão com um amigo. E o pior aconteceu. Foi atropelada pelo trem. E o colega viu o trem passando e macetando a amiga dele. Isso é só um caso. Entendeu? Agora, seria necessário esse carnaval para o povo usar droga? Para morrer gente? Sendo que nós poderíamos aplicar melhor esse dinheiro? É essa que é a questão. Já, já nós vamos falar da menina do trem. Já, já. Vamos chamar. Vamos chamar já, já. E o menino lá de Sarandi, que morreu de dengue, com suspeita de dengue no fim de semana? Sabe onde ele foi atendido? Aqui em Maringá. Ele morreu lá, na casa dele, lá. Mas foi atendido aqui. Então, gente, pelo amor de Deus. Vamos ver esse caso aqui? A moça terminou o carnaval, estava indo embora com o amigo, tiveram uma discussão. E vai dar rolo isso aí. O maquinista tem uma versão diferente da que os meninos estão contando aí. Vamos ver. O acidente...